Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão passando essa semana muito reflexivo? Não só sobre o presente do Atlético, o atual momento da temporada do Atlético, só restou o Campeonato Brasileiro, foi campeão paranaense, eliminado das oitavas da Copa do Brasil, eliminado das oitavas da Libertadores, e tem o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que vai definir não só o atual ano, a atual temporada, mas também como 2021 no furacão, e eu já vejo vários torcedores muito ansiosos. Vamos brigar por G7, vamos brigar pra não cair, vamos brigar por Sul-Americana? E eu fiquei pensando assim, qual é o melhor destino pro Atlético? Qual o destino faz o mais sentido em relação ao momento do clube? Porque, pô, seria ótimo se classificar pra uma Libertadores e seria péssimo ser rebaixado. Acho que rebaixamento nem é pra levar em conta. Mas muita gente ignora que o Atlético vive um processo. Todos os clubes estão em um momento de um processo. Alguns clubes estão em um processo mais avançado, outros clubes estão mais atrasados nesse processo. E o Atlético tá num momento ali mediano, porque perdeu muita gente, vendeu suas principais referências. Ele tá tentando reconquistar não só o modelo de jogo, porque em 2020 a gente não conseguiu ter um modelo de jogo muito bem definido. Culpa do senhor Paulo André, culpa do senhor Mário Petralha, culpa do senhor Dorival Júnior, culpa do senhor Eduardo Barros, culpa do senhor Paulo Ture. Se a gente for perguntar pra um gringo que viu três jogos do Atlético, com os três técnicos diferentes, qual o modelo de jogo do Atlético? O cara não vai saber, vai dar respostas diferentes, porque foi uma grande cógnita, foi uma grande dúvida ao longo da temporada, ao longo de 2020. Então acho que esse é o primeiro ponto. O Atlético precisa definir bem como que é jogar, definir bem um projeto esportivo, porque é muito legal na teoria essa questão do jogo cap, de prospectar jogadores, evoluir junto com os jogadores e depois vender os jogadores. Mas não foi isso que a gente viu ao longo da temporada. A gente viu um time apostando em jogadores que já estão aí no mercado há muito tempo e não conseguiram decolar. A gente viu altos salários pra jogadores que não têm um terço da história de ídolos, como Thiago Lino, como Santos, como outros nomes têm com o clube. Então acho que um projeto esportivo que pelo menos o clube se orgulha muito, a gente não viu em 2020. Então essa é a primeira grande definição pra esse processo continuar caminhando, pro Atlético evoluir, pro Atlético voltar a conquistar. Porque, óbvio, existem conquistas esporádicas, existem conquistas que simplesmente acontecem. O time engrena e quando você vai ver, eu já é líder da competição, mas é mais difícil, é mais improvável. É quase uma questão divina. Não é isso que a gente quer. A gente quer que as coisas aconteçam aos poucos, que as coisas aconteçam de maneira natural, mas também de maneira organizada, de maneira que a gente entenda cada degrau que o Atlético sobe ou subiu ou desceu. Mas então por que eu tô falando isso? E por que eu tô criticando o começo de temporada? Porque isso prejudicou muito o processo. O Atlético era pra estar bem melhor, o Atlético era pra estar com referências bem definidas, com o estilo de jogo bem definido, mas isso pode se arrumar, isso pode se consertar. Óbvio, a gente ainda tá ali numa situação desconfortável no Campeonato Brasileiro, essa situação que pode mudar claramente, essa situação que pode, enfim, revirter o Atlético brigar lá em cima, ou como o Atlético brigar até a última rodada pra não cair. Mas como eu acredito que vai se manter ali, com algumas vitórias, alguns empates, alguns derrotes, nada mais, mas também nada é péssimo. Vamos falar um pouquinho em relação a uma possível classificação pra sul-americana. Será que não faz sentido no projeto? Óbvio. Eu sempre bato na tecla aqui no canal. É muito legal o Atlético estar disputando a Libertadores. É sempre muito positivo ver o clube disputando a Libertadores. Ah, mas por quê, Tiago? Fortalecimento de marca, reconhecimento internacional, você dá casca aos seus jogadores. Por exemplo, o Christian. O Christian já jogou em Alves-Ganeda contra o River Plate. Quantos jogadores jovens já tiveram esse prazer? Não foram todos, não foram muitos. Muito pelo contrário, foram poucos. Então, é interessante a gente começar a dar o elenco, essa rodagem internacional, pra quando esses jogadores estiverem mais cascuros, conseguirem encarar a bola bomboleira, conseguirem encarar os defensores da Otiaco, conseguirem encarar, enfim, situações que os jogadores experientes têm mais facilidade. Por que aquilo? Qual a dificuldade dos jogadores experientes, a diferença dos jogadores experientes com os jogadores novatos? Os jogadores experientes têm mais vivência. Então, se esses jogadores novatos tiverem vivência desde sempre, eles vão estar mais preparados, mais cedo. Então, acho sempre positivo você estar disputando a Libertadores. Mas, em relação ao momento, em relação ao degrau que o Atlético está nesse processo, disputar a Sul-Americana faz muito sentido no calendário. Porque, beleza, o que vem o Atlético tem no calendário? É, não começaria desde se fosse pra Sul-Americana. Se tudo se confirmar ali, a gente conseguir ver eles que vão avaliar na Sul-Americana. A gente teria uma Sul-Americana, que é um campeonato mais acessível que a Libertadores. E, em alguns momentos, tem times tão difíceis quanto. A gente vê aí os times brasileiros, vários já caíram. E a gente não está falando de times como o Vasco. A gente está falando de times como o Atlético, o Ribeiro. Então, não é um campeonato tão fácil. É de um nível inferior da Libertadores, mas não é um campeonato tão fácil. Aí você vai ter uma Copa do Brasil desde o início. Então, você pode ir crescendo ao longo da competição. Em alguns momentos, fazendo alguns testes e tudo mais. E a gente deve ter várias mudanças no elenco. Alguns jogadores voltando, alguns jogadores subindo, outros jogadores saindo. A gente vai ter o Campeonato Paranaense e a gente vai ter o Campeonato Brasileiro. Então, em questão de evolução, desenvolver jogadores, criar novas referências, eu acho que faz muito sentido. Porque, beleza, é óbvio que o Christian jogar uma Libertadores é excelente. Mas se o Christian jogar uma Sul-Americana, onde ele pode ter um papel de referência, onde ele pode decidir jogos, um Pedrinho se voltar, um Denner se voltar, o Jajá quando subir, o Reinaldo. Porque, mais do que nunca, por causa da transfer ban, por causa de toda a situação do Rony, a gente vai ter que contar com os jovens. E a gente já viu essa temporada que contar com os jogadores mais experientes não faz tanto sentido. Então, o que eu passo para vocês é o seguinte, vamos olhar com bons olhos a Sul-Americana e vamos entender o momento que a gente está. Vamos entender o degrauzinho. E falta muito para ser um degrauzinho de disputar brasileiro. Falta muito para um degrauzinho de disputar Libertadores. Fala disputar para conquistar, para estar ali entre semifinalistas de Libertadores, para o Atlético. Para isso, como não tem o poderinho financeiro dos outros clubes para chegar a pagar 600 mil no técnico, gastar 25, 30 mil no jogadores, a gente precisa desenvolver. Desenvolver, acho que é a palavra mais importante do clube atlético paranaense. Por que o clube viveu essa fase tão boa? Por que desenvolveu o Bruno? Por que desenvolveu o Léo? Por que desenvolveu o Bambu? Por que desenvolveu o Lodi? Por que desenvolveu o Pablo? Sabe? Por que desenvolveu o Rony? Então, o clube precisa estar organizado, o clube precisa estar alinhado para esse desenvolvimento acontecer de uma maneira mais natural, de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais eficiente. Então, foi o que eu falei. O erro organizacional, o erro de gestão, o erro de planejamento lá no começo, deu no que deu e fez o Atlético dar uma patinada ao longo do ano. Mas dá para consertar. O Atlético já traz profissionais para não repetir esse erro. Você tem o Jantolais, você tem o Paulo Antônio, que não deve permanecer como técnico. E, como eu falo, vamos desenvolver nossos jogadores. E a Sul-Americana é um caminho capaz de gerar esse tipo de evolução. A Sul-Americana é um caminho capaz de fazer jogadores decidirem jogos, jogadores terem um poder de concentração maior, um poder de referência maior. Então, olhando para os próximos passos, olhando para o degrauzinho ali, olhando para uma hierarquia do futebol brasileiro, óbvio, é sempre muito bom disputar a Libertadores. Mas no momento do Atlético, faz sentido e bastante sentido essa disputa de Sul-Americana. Vamos ver como a gente termina esse campeonato brasileiro. Vamos ver se a gente termina bem, se a gente termina mal. Eu imagino que vai ser um término irregular ali, com algumas boas vitórias, alguns resultados não tão bons. Mas que 2021, a temporada de 2021, comece com um estilo de jogo bem definido, apostando em jogos e tendo uma certeza que é isso aqui que eu vou precisar fazer. O objetivo do Atlético ficou muito perdido. Eu acho que ainda está muito perdido o autor falando da disputa de Libertadores. Não é a disputa do Atlético. Acho muito improvável o Atlético brilhando por Libertadores. Eu não ficaria infeliz com a Sul-Americana. Quero saber a opinião de vocês. Ficariam infelizes com a Copa Sul-Americana. Não ficarem infelizes com a Copa Sul-Americana. Deixa o comentário aqui embaixo. Ativa o sininho. Se inscreve. Faz todo aquele processo que você já conhece. Beleza? Tamo junto, Análise. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto